Marcando presença aqui no evento da Sul de Lula, aqui na Praia da Costa, estamos aqui na Praia da Costa, entendeu, filmando aqui ó, Curva da Sereia, Curva da Sereia, Sara Ferreira Reis, Luiz Fernando Fernandes, Adivani. Não coube, mas estou esperando sua determinação, a dona Zanayte falou que você não recebeu ela bem.